Oi, meninas! Começando mais um vlog no canal. A Tatá tá usando a desculpa da cirurgia ainda. E ela... Ai, bebê, pelo amor de Deus! Tudo ela quer ficar sentada. Ó lá, morta nas calças. Enfim, esses dias a gente perguntou se vocês tinham interesse em ver conteúdo de comprinhas. E falaram que sim, que a gente mencionou que tinha comprado coisa na Shine. E aí falaram que queriam ver. E aí a gente colocou tudo aqui, aquelas coisas que a gente comprou recentemente, pra mostrar pra vocês. Tem acessório, tem roupa, tem maquiagem... Ai, maquiagem! É, gata. Aí vamos mostrar um pouquinho das coisinhas que a gente comprou pra vocês, tá bom? E é isso. Vamos começar com a maquiagem! Ó, a Tatá vai ficar mostrando pra vocês enquanto eu filmo, né? Porque ela é dessas. Gente, eu fico muito feliz de poder comprar coisa de maquiagem que a gente sempre quis comprar. Hum. Porque é muito bom poder investir nas coisas que você vai no trabalho. Já falei, eu vim aqui no canal, que a maquiagem tá pra gente como um cimento, tá pro pedreiro. Então o pedreiro vai querer comprar no cimento? Bom, que vai durar. Ó, e você fala alto, porque tem alguém marretando alguma coisa aí na vizinhança. É aquele challenge que a pessoa botar a cabeça... É, deve ser mesmo. Tem coisa que a gente comprou faz três meses e ela colocou aí, não sei pra quê. É porque assim, gente, tem coisa... A gente tem mais coisa nova que isso. Mas tem coisa que eu quero mostrar, que é coisa boa, entendeu? Coisa que é muito bom, destaque muito bom, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos começar com isso aqui, ó. Esse hidratante que a gente comprou esses dias, é um hidratante da Embryolise. A gente tava precisando de um hidratante com primer junto. E esse aqui, ó, é milhões. Depois que eu vi a Cánibur aqui usando, depois que eu vi a Ralei usando aí, que eu gostei mais ainda. A gente achou que o cara da loja tava dando golpe na gente. Mentira, mulher! Mas acontece que é bom mesmo, eu tô gostando. Ó, aí a aguinha aqui, o Fix Plus da MAC, que fala... Não, vocês não precisariam dizer nada, né, gente? Uma broma, milhões, já tá na metade, a gente botando aqui de comprinha. É, faz três meses que comprou. Coisa, destaque muito positivo, gente. Pra quem é drag, por exemplo, eu preciso fazer sobrancelha, eu preciso fazer delineado, eu preciso fazer tudo, eu preciso fazer boca. Esse gel da KVD, gente, é um tiro. Tudo aqui é caro. Não vou dar uma de louca dizer que não é barato, porque as coisas são caras. É babado, viu? Mas isso aqui, olha o buraco que já tá acabando, a gente vai comprar outro, não vai? Porque isso aqui é milhões. Ai, meninas, é que assim, tem coisa de maquiagem que, tipo assim, é cara, mas não presta pra nada. Tipo assim, a baratinha faz o mesmo efeito. Mas tem certas coisas que realmente fazem a diferença. Tem uma qualidade muito boa. Aí, como é o nosso trabalho, a gente investe, né? E eu adoro, ai como eu adoro. Fala ai como eu adoro investir em coisa. Gente, eu era louco isso aqui, não é nem, tipo, o produto é muito foda. Mas eu era louco pra ter esses dois iluminadores da Fenty Beauty, gente. Gente, eu era louco! Não, vem aqui, eu falei o swatch. Olha aqui, gente. E a gente não faz em cima do cor da Fenty Beauty, pra não arrancar o cor da Fenty Beauty. Mas olha isso aqui. Olha, Mona. Mona, pera aí, agora o rosa. Gente, olha isso aqui. Não sei se tá imprimindo. Ai, tá imprimindo, sim. Olha isso. E meninas, dá pra usar como sombra também. Ai, eu amo! É um tiro, mas na Black Friday tava com 50% de desconto. Você só não comprou na Black Friday, né? Fala a boca, ninguém precisa saber. Você comprou esses dias. Ai, ainda no cor da Riri pagando coisa, a gente comprou esses dias. Pagando as contas da Rihanna. A energia da Rihanna foi a gente que pagou esse mês. A gente comprou esses dias ainda, esses dois Lip Gloss, que é um kit dos mini, né? Isso aqui não é versão grande, não. E eu achei belíssimo. As pampers da criança, tá tudo aqui, ó. A gente que pagou. E pra terminar... Eita, tem coisa da Fenty aqui atrás, gente. É, querida. Agora é sério, sem palhaçada. Tem coisa aqui que a gente compra, porque a gente quer esse... Porque aqui é esse iluminador. Tem outros iluminadores que fazem esse efeito. Mas não tão bonito assim. Mas, gente, esse batom da Fenty, ele é o melhor batom que eu já usei. Esse batom é bafado. Parece um esmalte, né? Bafado, bafado. Parece um esmalte? Parece um esmalte. Pinta aí a unha. Gente, e o Uncuffed é belíssimo. Foi a Caio que viciou a gente nesse sabor, sabor desse batom. É um dos batons mais bonitos que a gente tem. E, gente, você passa ele... A gente usou pela primeira vez, e naquela festa agrada grega que a gente postou aqui no canal... A gente passou uma vez de noite, bebeu, em lata, em copo, em tudo. E passou a noite conversando, não saiu. Gente, não sai. Ai, meninas, esse é tudo, viu? Não sai, é caro, mas não sai. Se vocês acharem promoção, quiserem investir em um batom bom, eu boto a mão no fogo por esse aqui, gente. É lá. Se você passar direito, ele não vai sair, não. Uma das coisas nacionais que a gente comprou por último, que eu sou muito cadelinha, é essa paletinha da Bruna Tavares, gente. Quem me conhece sabe que a gente é viciado em Bruna Tavares, e eu amo demais. E essa paletinha... Essa aí faz um tempo que a gente comprou, tá bom? Ah, QP, faz um tempo, mas a gente não usou tanto ainda. Mas a gente usava de um blushzinho rosa. Olha isso aqui, isso aqui é um negócio meio translúcido, assim. É o iluminador, né? Belíssimo também, só que ele é mais fraquinho, ó. Ele é como se passasse o efeito do rosa, só que mais fraquinho, mais simplesinho, assim. É. Enfim, gente, belíssimo. Aí tem isso aqui que dá pra usar como blush, como contorno. Que sabe que drag, gente. Quando eu dou um monte de drag, eu passo uns contornos, assim, que é basicamente um blush. Então, eu acho belíssimo essa paletinha. E pra terminar as coisas de maquiagem, tem essas coisas aqui que a gente achou na lojinha... Como é o nome da lojinha? Na Daiso. É uma lojinha de coisas japonesas. Gente, super barato. Ó, a gente achou esse negócio de colocar pincel. Foi, tipo, uns 10 reais, né? E esses negocinhos de acrílico, ó, a gente comprou vários também. E daí, 10, 12 reais cada um. Nossa, muito baratinho. Aí a gente bota os pequenininhos aqui e bota os grandes aqui. Eu acho muito chique, fica bem organizadinho. É luxo. Ó, e aí tem isso aqui ainda, ó. Ai, essa sombra líquida tá salvando a nossa vida. Outra coisa nacional que é muito foda. Isso aqui foi uma seguidora que mandou pra gente, Carol, que ela mandou um beijo. Carol, eu estive achando ainda. Há muito tempo e ela é muito boa pra quem é drag. Sabe quando vai fazer um cut crease? Tipo, você faz um olho marcado assim. Aí tem que fazer com corretivo, sei o quê. Isso aqui tem uma cobertura muito boa. E deixa um... Ai, deixa eu passar aqui na mão. E deixa um brilho belíssimo. É surreal. E não é caro isso aqui. É. Comparado às outras coisas, isso aqui é barato. É 30 e poucos reais, né? Olha, mulher, pelo amor de Deus. Olha o brilho. Esse é bafo. E tem uma cobertura muito foda. Gente, ele é bom pra quando você não quer perder tempo fazendo aquele cut crease muito elaborado. E você quer um brilho no olho. Você só passa ele por cima e depois ainda coloca um pigmento por cima pra ficar mais forte ainda, gata. E nem precisa, se não quiser. Porque com muita pressa, nem precisa passar nada, né? Deixa só ele. Tá, mas... Agora nós vamos pra Oli Boy, uma sessão de roupa. Tá parecendo aquelas lives de venda. Aquelas lives de venda. Compre agora já com um cupom de desconto. Querem, querem, um kit de três. Só agora, hein? Só agora, três minutos pra comprar. Senão acaba. Eu não vou ver isso aqui jamais, o Antônio Boy, essas são roupas. Menina, aqui na live, o Oli Boy vai mostrar a primeira peça. Bora, bora, mostra a primeira peça. Ixi, é três, quatro peças duas vezes. Três por dez. Tá enganchado, meu Deus. A gente pegou um produto novo. Meninas, uma coisa que a gente comprou bastante foram essas cintas da Shein. Cintas fake. Shein, sei lá como fala. É uma cinta fake, que ela é de velcro, ó. Ela é mais pra você usar por cima da roupa mesmo. Você coloca assim por cima da roupa. Como que é? Como você quiser. Você coloca assim por cima da roupa e arrasa. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Não é muito cinta fake, não. Que eu usei nos vídeos esse dia e eu achei que ia só segurar. Quando ela apertou com sua miséria, essa daí. Ela apertou com sua fé. Só que o único problema dela é o quê? Que ela é tamanho único. Só que ela estica bastante. Aí tem umas que servem em mim e tem outras que não. Só que no caso, por exemplo, essa branca aqui é enorme. Aí ela estica horrores. Ela super serve em mim até ficar larga. E tem outras que não serviram tão bem assim, né? Essas aqui que é de fechar assim, ó. Eu achei que não sei se eu ia conseguir usar. Mas a gente vai dar um miguel. Aí você tem que sofrer pra colocar, entendeu? A gente comprou essa marrom. Essa preta que eu já mostrei, né? Teve essa outra preta aqui também. Essa daí ficou super boa em você. Ela é de zíper, né? E fecha na frente. Fechou em mim, ela é de zíper. E ela tem dos dois lados o zíper, ó. É cara essa cinta? Não, é em torno de 20, 30 reais cada uma. Achei acessível até. E assim, é bom material. Olha que linda, olha que linda, gente. Não é aquela coisa fuleira, sabe? É uma coisa bem resistente. Essa daí é minha cara, já. Essa rosinha, achei luxo. Aí tem uma vermelha, né, meninas? Vote 13. Vote 13! Essa aqui eu vou usar no dia da eleição. Aham? É. Essa daí tá com cara que nem cabe em tu. Não, essa aqui não serve. Olha, meu Deus, essa é cinta infantil, Fona! É você, eu acho. É cinta infantil! Mas, gente, quando você procura por cinta na Shein, tem lá o tamanho dela, tá? Sem esticar. O tamanho dela sem esticar. Aí a maioria delas estica um pouco ainda, mas tem umas que realmente não esticam muito. Igual essa. Tem outra branca ali embaixo. Ah, essa aqui, né? É que vem em outra remessa. Essa daí é menorzinha. Essa aqui é menorzinha. Menorzica. Essa aqui eu acho que não serve muito a menor. Vamos ter que esticar elas tudinho. Enfim, né, meninas? Aí tem que olhar antes de comprar. Ah, e a gente comprou bastante luva também dessa vez. Teve essa rosa clarinha, ó. Essa rosa escura eu já usei na montação de ontem. Inclusive, vocês vão ver no vídeo de amanhã. Que essas luvas são bem boas, bem legais. Porque elas são bem feitinhas. E assim, quebra um galho, sabe? Pra você montar um look. Pelo preço, é super de boa. Também, média de 20 reais cada uma. E ela é super bem feitinha. A gente tem um monte de luva da Shen. Aquelas luvas antigas que a gente usa. A gente comprou tudo lá. Aí a gente comprou também umas assim, ó. Rastão, coloridas. Arrastão. Arrastão? Você acha que é rastão? Não é? Arrastão, meia arrastão. Por quê? Você acha que o A de arrastão era do meia arrastão? Era... Não! É arrastão. Não, é arrastão. Por que é arrastão? Porque é pra sair arrastão. Bora. Eu não concordei muito, não. Mas enfim... E outra luvinha que a gente comprou foi essa aqui. Que ela é meio transparente. E ela tem essas pedrinhas, ó. Aqui tem uma aberta já. Que já cai tudo. Você bota uma vez, as pedras caem tudo. As pedrinhas caem tudo. Mas é pra você usar, ó. Mais pra dar um close. Dar um glow, assim. Glow. A gente tá pensando em colocar umas unhas bem bonitas, né? Mas as pedrinhas já estão caindo. Não vai durar muito isso aqui, não. Não comprem, não. Aquelas. Não comprem essa. Ó, daí a gente comprou... Cadê o outro boné? Nem sei. A gente comprou dois bonés. Saiu no vídeo esses dias eu com outro boné rosa. É, esse roxinho e o rosinha também. E a gente comprou umas dessas aqui, ó. Tocas. Tocinhas. E não é gorro. Gorrinhos. Que já também saiam todos os vídeos. Porque tá bem frio em São Paulo e é gostoso usar assim, ó. E quando o cabelo tá bagunçado, igual o meu tava, dá um truque. A gente comprou esse rosinha escrito Baby Girl, porque a gente é muito Baby Girl. É porque a gente vai ter uma filha. É. E esse aqui eu achei feio, vou mentir. Eu também achei mais feio quando chegou. Eu achei que ia ser mais bonito. Enfim. Ai, pra usar num frio, fica bonito. Dependendo do look, dá um miguel, entendeu? Agora a gente vai pra parte de roupas que a gente comprou aqui em São Paulo, numa loja chamada Meijor. Meijor, não sei como que fala. Essas roupas, a gente achou uma loja bapho. A gente fez a farra lá. Não vou mostrar tudo, porque assim, várias peças se repetem. E também pra deixar um suspense, pra quando a gente usar, vocês ficarem... Oh my God! Que mentira, tudo que... Enfim, é essa calça aqui. Mas qual foi a coisa que a gente comprou? Tipo, sei que a gente gostou. A gente comprou lá, porque essas roupas a gente usava tanto de drag quanto de boy. Que a gente achou estilosíssima. São roupas assim, ó. Mostra aqui um apanhado geral. São roupas mais estilosas. Estilosas. Com arilho, com coisa de viado, entendeu? Bastante coisa de viado aqui. Aí a gente gostou bastante. E o preço é bem legal, assim. Não é um negócio absurdo, sabe? E a qualidade dos materiais eu achei ok também, bem boa. Então assim... Essa calça é um luxo. Uma coisa que eu gostei é porque, tipo assim... Muitas vezes você vai na loja e daí você vai provar o GG, é apertadíssimo, né? Não entra nem na sua perna. E eu gostei que os tamanhos de lá são, assim... confiáveis, entendeu? É GG? É GG. O GG ficou bem confortável em mim. Não ficou apertado. Tem algumas até que o G ficou bom em mim. Talvez não caiba pra pessoas maiores que você. É, daí também não tem pra todo mundo. Mas tem uns tamanhos legais, assim. Pra quem usa um GG, é GG de verdade. Não é aquele GG que nem fecha em você, sabe? E eles fazem lá. Talvez se você pedir encomendar alguma coisa específica pra você, talvez saia. Aí eu vou garantir porque eu não sei como funciona, né? Aí eu não sei, né? Não, mulher, essa calça é muito bonita pra você mostrar desse jeito. Estica ela e mostra de longe, ó. Ela é de lhose e aqui fica transparente, tá vendo? Fica aberto. Fica transparente não, é aberto, né, mulher? Aí, no caso, se eu for usar de drag, eu vou ter que usar uma meia calça por baixo, né? Senão vai aparecer tudo os pelos. E ela é bonitíssima na perna, que é tipo como se fosse uma vibe, assim, que ela abre quando ela bota, gente. Fica outra coisa. Eu amei, amei, amei. É linda demais. A gente comprou várias calças, tá? Se vocês quiserem gostarem muito desse vídeo, no próximo vídeo a gente mostra o resto das roupas, porque é muita coisa, vai ficar muito comprida esse vídeo, né? Se a gente for mostrar tudo. Essa é minha e essa é um luxo, gente. Olha isso na luz. Ai, meu Deus! Gente, é aquela roupa que não pode ver, é uma máquina de lavar, tá bom? Tem que lavar na mão. Na mão, assim, ó, bem delicada. Inclusive, ele vem com etiquetinha falando pra lavar na mão, que é peça delicada, cuidado. Não pode, porque senão, querida, saem todos os babados. Ai, mas eu amei, ela achei linda. Ó, o primeiro que eu vou mostrar é esse macacão que eu já… Quem segue a gente no Instagram já viu eu usando, que é o macacão que eu usei no Rock in Rio pra fazer a publi do Doritos. Ai, achei chique. Olha esse macacão. E ficou belíssimo, fica belíssimo de boy, de drag. Quando ela colocou isso na loja, ela ficou louquíssima. Eu fiquei passada, porque assim, eu sempre tive um leve preconceito contra macacão, sabe? Porque, enfim, eu sou gordo. Aí nunca ficava bom, porque ou ficava muito comprida a calça, ou aqui em cima não ficava legal, sempre ficava ruim de algum jeito. Esse aqui parece que foi feito sob medida pra mim, gente. Eu fiquei passada. E aí ele serviu super bem. E eu amei muito esse. E também fizemos um desse aqui, ó. Ai, belíssimo. Esse aí vocês vão ver em breve. Esse aqui, paetê. Já tem um look pronto pra usar ele, tá? E a Tatá também comprou um de paetê, de outra cor. Em breve verão. E por último... Esse aqui é um conjuntinho da Tatá, né? Esse aqui é um sobretudo. E tem a calça, né, também? Ai, sim. Olha isso da luz, gente. Olha essa estampa. Olha que belo e que finesse. Eu achei bem chique esse. Olha que lindo. É um sobretudo bem chique. Não, e além disso, tem aquele casaco rosa que vocês já viram no canal. É, casacão rosa de pelo que vocês viram. É de lá também. Que mais que é de lá, que a gente comprou lá? Que a gente já usou. Ah, é aquelas camisas, como se fosse a meia rastão, que é furadinha. É, tem bastante dessas camisas. Tipo esse aqui, ó, rastão. Só que a camiseta inteira, tem bastante lá. Tem bastante coisa de paetê. A gente comprou calça de paetê também. É verdade, comprou calça de paetê. É, não vai dar pra mostrar tudo hoje. Mas se vocês quiserem, dá bastante like e comenta aí embaixo. Que depois a gente traz mais vídeos de comprinhas e mostra o resto. Agora que eu percebi que tá um vídeo bem amador, assim, eu filmando você das coisas... Ai, gente, é o conteúdo extra e a gente tem que... Tô cirurgiada. Vou usar isso. Gente, tô cirurgiada o conteúdo extra. É porque dá só você, a janela e a mesa. Não tem assim uma pessoa... Ai, não é um problema. É um vlog isso aqui. Bom, gente, mas essas foram as comprinhas que a gente tá fazendo. A gente tá comprando mais coisas, assim... Eu fico muito feliz de a gente poder, assim, investir pela primeira vez na gente de boy, de drag. Porque até hoje sempre foi um investimento pra melhorar as coisas do canal. E essas coisas, consequentemente, é pro nosso emprego também. Porque a gente vai sair arrumado de boy, de drag, etc e tal, pra ir nos eventos. Mas são coisas que dava pra passar sem. Mas agora a gente tá tendo condição de poder investir isso na gente. Eu fico muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que acompanha e apoia a conquista de vocês também. E você já tá dando spoiler do escritório, né? Tá quase pronto, meninas. Só falta terminar ali de instalar o adesivo e colocar o... O neon. Tá quase pronto. Só falta ficar pronto. Só falta ficar pronto, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog aqui no canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta bastante aí embaixo pra gente saber se a gente faz mais ou não, né? Exatamente. E dá muito like, se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo novo no canal. Amanhã tem o quê? Qual vídeo de amanhã? Amanhã tem um vídeo da gente reagindo a comidas americanas. Ai, eu amo! Gente, americanos cometendo... Americanos cometendo... Como é o nome do vídeo? Um crime contra a gastronomia. Chique! Beijo, tchau! Tchau, gente!